Aplicando-se R$ 5.000 a juros compostos, a taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização bimestral, o montante em reais ao final de quatro meses será... Então, analisando aqui a questão, interpretando, percebemos que a primeira questão é uma questão sobre juros compostos. Ficou muito claro para a gente que é uma questão de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o montante. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É assim que nós ensinamos para os nossos alunos. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, ele já bate o olho na questão e já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de juros compostos, onde ele pede o montante, eu tenho que usar aqui a técnica do arrasta, arrasta, arrasta. A, arrasta, arrasta. Beleza? A técnica do arrasta, arrasta, nada mais é que a técnica do juros sobre juros. É o que acontece aí no dia a dia, no cartão de crédito, enfim, no mundo bancário. Então, a técnica do arrasta, arrasta, nada mais é que a ideia do juros sobre juros. Por quê? Você utilizando a técnica do arrasta, arrasta, você não precisa usar a fórmula. O que a concorrência vai te ensinar? Ela vai te ensinar o jeito tradicional. Ela vai falar isso aqui para você. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t. O problema vai estar aqui. Quando você pegar essa potência aqui. O problema vai estar aqui em você desenvolver essa potência aqui. Porque na prova não pode usar a calculadora. Então, eu desenvolvi essa malandragem. Eu desenvolvi essa técnica. Que eu patenteei de arrasta, arrasta. Com a técnica do arrasta, arrasta, você não precisa usar a fórmula. Vamos lá? Vamos aplicar aí o macete? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui. Você vai pegar aí as informações. Ele aplicou 5 mil reais. Então, o capital foi de 5 mil. Há uma taxa de 24% ao ano com capitalização bimestral. IPC. Importante para caramba. Anota aí essa observação. Nos juros compostos, a taxa deve estar na mesma unidade da capitalização. Então, antes de você fazer ali qualquer cálculo, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que prestar atenção nisso. Se a taxa está na mesma unidade da capitalização. E, olhando aqui, percebemos que não acontece isso. Eu tenho uma taxa ao ano com uma capitalização bimestral. Então, eu tenho que converter. Eu tenho que passar de ano para bimestre. Pergunto aos senhores. O ano tem quantos bimestres? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. A hora de errar é aqui. Você não pode errar no dia da prova. Vamos lá. Estamos juntos. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Ó, cabeça de gelo. É só você pensar. O ano tem quantos bimestres? Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra. Agora, o ano tem quantos bimestres? Pô, Marcão. O ano tem seis bimestres. Então, para converter, eu vou pegar 24. E vou dividir por quanto? Por seis. 24 dividido por seis vai dar quanto? Quatro. Quatro por cento ao bimestre. Então, essa é a taxa real. Essa é a taxa que eu vou utilizar para fazer o cálculo. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. É uma propriedade. Nos juros compostos, a taxa deve estar na mesma unidade da capitalização. Então, 24% ao ano equivale, proporcionalmente, a uma taxa de 4% ao bimestre. Beleza. Já mexi na taxa. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou analisar o tempo. Ele falou que essa aplicação, ela rolou durante quatro meses. Ela teve duração de quatro meses. Quatro meses equivale a quantos bimestres? Pô, Marcão, quatro meses equivale a dois bimestres. Agora sim. Passei tudo para a unidade de capitalização. Agora, eu vou aplicar o macete. Vamos lá. Ele aplicou quanto? Cinco mil. Aí, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou aplicar a técnica. Eu vou capitalizar agora o dinheiro mês a mês. Período ao período. Melhor dizendo. Eu vou verificar ali quanto esse cara ganha, em outras palavras, a cada bimestre. Por quê? A capitalização não é bimestral. Então, eu vou analisar ali o que ele ganha a cada bimestre. Então, vamos lá. No primeiro bimestre, esse cara ganhou quanto? Aí, eu vou pegar aqui. Quatro por cento de cinco mil. Como é que eu faço essa quantia aqui? Quatro por cento de cinco mil. Regra geral. Volta duas casas e multiplica tudo o que sobrou. Voltar duas casas é a mesma coisa que cortar dois zeros. Então, vou cortar aqui dois zeros. Pou, pou. E vou multiplicar o que sobrou. Quatro vezes cinquenta vai dar duzentos. Então, o que significa esses duzentos? É o rendimento da aplicação dele. No primeiro bimestre, rendeu isso daí. Então, se ele olhar lá na conta, foi lá tirar o extrato dele, ele olhou lá na conta, quanto esse cara teria? Ele teria cinco e duzentos. Arrastei um período. Só que, na verdade, ele aplicou durante dois bimestres. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar mais um período. Juros sobre juros. Então, eu vou pegar ali quatro por cento. De quanto? De cinco e duzentos. Quanto é que dá aí esse rendimento? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto é que dá quatro por cento de cinco e duzentos? Coloca aí para mim. Estou olhando até aqui no bate-papo. Quanto é que dá aí? Vamos lá. Opa! Fala, Maria José. Tudo bem, minha amiga? Minha amiga aí da Paraíba. Cassilene também está sempre presente. Um forte abraço aí também. E, claro, a todos aí que estão presentes, nos prestigiando nessa noite aí de quinta-feira. Muito obrigado aí, de coração, pela presença de todos. Beleza? Fala, Márcio. Beleza? Então, cara, é só você analisar. Pô, quatro meses, né? Um mês tem dois bimestres? Então, pensa comigo. Um mês tem dois bimestres. Então, quatro meses teria o quê? Dois bimestres. Aí você tem que analisar. Você já tem que ter esse conceito, né? De entender que um bimestre equivale a dois meses. Se um bimestre equivale a dois meses, ou quatro meses, eu teria o quê? Dois bimestres. Beleza? Agora, vamos lá. A galera já botou aí, ó. Como é que eu vou fazer aquele cálculo ali? Eu vou cortar dois zeros e vou multiplicar ali o que sobrou. Então, quatro vezes cinquenta e dois vai dar duzentos e oito. Somebody love. Cinco e duzentos. Mais duzentos e oito vai dar cinco mil quatrocentos e oito. Então, esse é o valor do montante dessa aplicação. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Você precisa entrar no nosso curso dobradinha. Aqui, você tem chance das vinte questões que você precisa. Os assuntos mais importantes. Os assuntos que vão definir a aprovação. Ah, e os conhecimentos bancários, Renato? Cara, todo mundo vai estudar conhecimento bancário. Você sabe disso. Você já devia estar estudando conhecimento bancário já ali. Agora, matemática e português, velho, é o grande diferencial. E no nosso curso, o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a um curso de matemática básica. Ah, eu não sei a matemática básica. Não tem problema. A gente vai ensinar toda a matemática. Até melhor. Porque você vai aprender toda a matemática básica com meta do MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Perfeito. Tu vai aprender do zero. Ah, eu lembro de algumas coisas, mas, cara, às vezes eu travo na divisão. Perfeito. Aqui no curso de matemática básica, a gente vai te dar todo o passo a passo. Porque o nosso curso te leva do básico ao avançado. Depois que acaba o curso de matemática básica, você vai ter o curso de matemática para César na Rio. Todo o passo a passo. Depois você vai ter o curso de matemática financeira para César na Rio. Depois você vai ter, como é a dobradinha, curso de português com método LPP do professor Arnaldo Paula detonando. Os alunos estão amando. E se eu tiver alguma dúvida, Renato? Aí vai ter o suporte e tirar dúvidas do aluno. Abaixo de cada vídeo, se tiver uma dúvida, é só mandar. Além disso, você vai ter um curso de exercícios de matemática da César na Rio. Mais de 100 questões resolvidas em vídeo, por mim e pelo Marcão. Um curso de exercícios de português para César na Rio. Mais de 80 questões resolvidas. E, além disso, você vai ter a rota de estudos. Olha para cá. É essa aí. Você vai ter a rota de estudos com todo o direcionamento das aulas para o concurso do BNB. O que é a rota de estudos? A rota de estudos é o nosso cronograma que mostra para você o que você deve estudar dia após dia. No dia 1. Comprei o curso hoje. Dia 1. Comecei a estudar amanhã, vamos supor. Dia 1. Você vai estudar essa aula e essa aula. Depois vai revisar. Está escrito lá. Dia 2. Essa aula e essa aula. Depois revisa. Dia 3. Essa aula e essa aula. Depois revisa. Essa aula e essa aula. Vai assim. Toda a sequência. Você não fica perdido. Quantas vezes comprou um curso que te prometeu mundos e fundos. No final, nem o suporte te dava. Muito menos uma rota de estudos personalizado. Então, chega disso. Ah, mas quanto vai custar isso? O custo, galera, é investimento. Se você somar, comprar tudo isso separado. Tudo, 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 tudo. Seu investimento seria de 1.846. Parcelando em 12 vezes aí, ia dar próximo de 200 reais. Mas, você que está aqui, você que está aqui, o seu investimento será de apenas 12 vezes de R$40,98. Tá? 12 vezes de R$40,98 no cartão de crédito. Tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais um desconto. R$397 à vista. R$397 à vista. À vista, você paga no Pix e no cartão, né? Em uma vez. Esse é o valor. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando agora. Se você quiser falar com o Júnior, fala com o Júnior nesse número aqui. Deixa eu botar aqui o maior, para eu aparecer, né? Está cortando a minha cabeça. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá bom? Fala com o Júnior. Deixa eu botar aqui mais para cima. Fala com o Júnior nesse link aqui. Show de bola? Para eu aparecer. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá? 12 de R$40,98. Show de bola? Fala com ele aí. Beleza? É isso. À vista, Pix e cartão. Show? Felipe. Boa tarde, professor. Tem só o pacote de matemática? Tem sim. Pacote de matemática à vista é R$327. O matemático português é R$397. Tipo, R$70 a mais, você tem 20 questões da sua prova. Aí fica a seu critério. Fala com o Júnior, ele vai te ajudar. Beleza? Show de bola, né? Maravilha? Pode tirar dúvida. Esse é o curso que vai fazer. Comece agora. Não deixe para depois. Depois você vai se arrepender. Você vai querer ter começado hoje. Beleza? Tamo junto. Valeu, Felipe. Te vejo lá nas aulas do curso. Tamo juntão. Vamos com tudo. E começou aí o BNB. Vamos juntos. Dá tempo. Junto a gente. Quem chega mais cedo, bebe água mais linda. Show do milhão. Tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.